Pessoal, já entra compartilhando essa live aí, a gente está aqui com uma pessoa que foi vítima de um crime velho, que acontece no mundo todo, né? Mas aqui em João Pinheiro, tem acontecido com mais frequência. A dona Rosalina, ela estava caminhando aqui pelo centro da cidade, de frente aqui ao líder do centro, do Antigo Amante. E o que é que aconteceu? Dona Rosalina, a senhora estava andando com uma moça na frente e uma outra moça atrás. E eu da frente, deixou o dinheiro cair e eu peguei o dinheiro. Ela deixou o dinheiro cair no chão? É. É. E eu peguei o dinheiro para entregar para ela, para dar para trás. Aham. Não, a da frente veio e eu entreguei o dinheiro para ela. A senhora estava andando, o dinheiro caiu, uma mulher andando, ela falou, opa, seu dinheiro caiu aqui. É. A senhora chamou ela, ela veio, nossa, a senhora fez, a senhora é muito honesta, me entregou o dinheiro e tinha uma outra pessoa com ela. Tinha uma outra pessoa com ela. Tinha outra, eu parei comigo. Eu parei com ela. O que que aconteceu? Ela chegou na dona Rosalina e falou, eu quero te dar uma recompensa. Isso. Porque não existe mais gente assim. E era muito dinheiro, dona Rosalina? Era um mais de salário. Não, mas eu falo o dinheiro que caiu no chão. A Bela, acho que era muito, era um pacotão. Um pacotão? Sim. Uma boa, por cima ali. Passada uma borracha. É, a primeira nota ali, por cima, falsa, com certeza, e um bolo ali para testar a pessoa e fazer ela cair no golpe, né? Aí ela continuou caminhando. Pessoal, eu tenho imagens de segurança, vou estar vinculando isso na matéria, pessoal. Eu estou fazendo com ela ao vivo aqui, para aproveitar a presença dela, para conhecer o relato verdadeiro da cor. Mas daqui a pouquinho, eu vou estar trazendo, lá no nosso site do Sputnik Voz do Povo, a matéria, um boletim de ocorrência e as imagens das câmaras de segurança, aqui das lojas que pegaram aqui, que mostra o momento que a dona Rosalina é abordada pelas duas mulheres. Depois que toda essa conversa, que vai te dar um prêmio, para onde que eles levou a senhora? Aí me levou daquela esquina ali do Serdém, na rua direto. Lá no fim da rua, ali perto da casa, para onde sobe para a polícia ali, aí tem uma árvore grande ali na esquina, no fim dessa rua. Certo. Tem uma árvore grande, aí ela me chamou para lá, para me pegar o melóis lá. Sim. A senhora acreditando que era tudo verdade, deixou a bolsa com ela. Aí eu desconfiei, né, quando eu voltei, coloquei para trás, não vi elas mais, e voltei correndo. Aí já era, a dona Rosalina. A Benita é em Milófos Cansado, eu não sento hoje. Ela mora na Milófos Cansado, pessoal? Ela mora em crédito? Tem, não. Só dinheiro? Tinha um cartão de crédito, mas só que não tem dinheiro no lugar. Não tem dinheiro. Agora o dinheiro de aposentadoria que eu peguei foi tudo. É. Documento, cartão de aposentado, tudo. A senhora recebeu onde? Na loteria. A senhora recebeu aqui na lotérica? Na lotérica. E logo em seguida essas duas mulheres apareciam? Ela veio, pariu comigo e veio. Então já era uma saídinha de banco aí, né, pessoal? Eu já estava me fez. Já estava acompanhando ela para poder cometer o crime. Não é o primeiro, são vários crimes. A senhora procurou a polícia já para registrar a ocorrência, né? A gente viu a polícia, a gente falou que a polícia hoje no telefone, mas nós está querendo ir lá na delegacia agora. A senhora ainda não registrou a ocorrência? Registrou com os dois policiais que estavam lá. Tá, mas aí a senhora teve com a polícia então, fez o registro da ocorrência? Fez. A senhora contou para eles tudo o que aconteceu? Eu não sei se o pessoal pegou as imagens da câmera. Não foi na delegacia, foi lá na porta daquele... Tá, mas a senhora teve com a polícia, né? Isso que interessa. Então, foi registrado, pessoal, e covardia, né? Mas a gente sabe que bandidos tem demais e ela já estava sendo, então, monitorada por essas duas meliantes aí. Mas tem câmera de segurança. Eu vou estar procurando uma outra loja ali. Eu tenho duas imagens já. Uma imagem de lado, uma imagem de costas. Vou tentar pegar uma imagem de frente ali. A gente vai fazer a matéria mais completa e passar isso para a polícia militar. E pedir a vocês que se encontrar, pode entrar em contato comigo. Eu vou pegar o número dela aqui, para poder estar passando esses documentos para ela. A pessoa que achar aí, procurar a gente, né? Eu acredito que eles vão jogar fora a sua bolsa com os documentos, né? E vão pegar somente o dinheiro que as viam ela recebendo, com certeza. Cuidado, pessoal. Não caia nesse tipo de golpe, né? Dona Rosalina está aí, sem saber o que faz, né? Como é que faz? A dia de pagar as contas... A dia de pagar as contas, comprar remédio, né? Porque eu tenho pressão alta. Não tem jeito. A situação agora ficou difícil, né, Dona Rosalina? Foi difícil, foi difícil. Pessoal, vamos ver o que a gente pode fazer. A gente vai continuar acompanhando. Vou procurar saber mais da situação da Dona Rosalina. E qualquer coisa a gente volta. Mas compartilha essa live aí. E se você achar documentos em nome de Dona Rosalina, entre em contato com o Escutinico Vaz do Povo, para a gente fazer a entrega para ela. Escutinico Vaz do Povo, tamo junto. E aí E aí E aí E aí